Eu joguei até os 43, terminei minha carreira tem um ano e seis meses, tô com 45. Deixa eu ver se tem alguém aqui, dos jogadores eu quero falar, comissão técnica que eu tiro fora, porque eu tô vendo bastante barrigudinhos aqui, mas deixa eu ver se tem algum jogador aqui, pode tirar um pouquinho a câmera, se tá melhor que eu fisicamente, tem? Tem? Talvez você que é magrinho. Isso aqui não é ser prepotente, mala. Isso aqui é mostrar pra vocês que se eu joguei em alto nível com 43 anos e entrei pra história de um clube que estava desacreditado quando eu cheguei, falando pros meus companheiros baterem no peito e falar que o Palmeiras é grande, sendo que o Palmeiras quase caiu pra segunda divisão 2014. Se eu, com 43 anos, entrei na história de um clube como esse, imagina você com 17, onde você não pode chegar. Imagina você tendo a oportunidade de se titular hoje num clube como o São Paulo, aonde você não pode chegar. Imagina você jogando na Alemanha, onde muitos batem e voltam. E talvez a oportunidade que você não tá tendo hoje, os desafios de cada dia, pode fazer você, nessa temporada, jogar mais do que você jogou o ano passado. Mas depende de você. Talvez a Arthur não tenha oportunidade de jogar no principal aqui, mas tá jogando no Bahia. Oportunidades que é dada todos os dias pra cada um de nós aqui. Então, rapaziada, aproveita a oportunidade. Sabe por quê? Porque a carreira passa. Ela passa rápida, branco. E quando você olha pra trás, as oportunidades que você teve e não aproveitou, tem outro aproveitando por você. E isso faz com que eu e você entenda que, em vez da gente ficar contando a história dos outros, conta a sua. Quero finalizar desejando boa sorte a todos vocês. E no futuro próximo, eu tenho certeza que ou a maioria ou alguns de vocês não vão estar simplesmente numa seleção sobre 23. Vocês vão estar lá no Qatar ou na outra sede de Copa do Mundo representando um país, uma nação e dando orgulho pra todos os teus familiares. Abraço, rapaziada. Boa tarde. Boa tarde.